Tem três, processo RT8500-4851-2011-88, solicitação de prorrogação de prazo formulada pela Interesão Metropolitana de Águas e Energia SA para adequação de instalações pertencentes à usina hidrelétrica Henry Borne nos termos da resolução autorizativa 3.177-2011. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Mediante a resolução autorizativa 3.177-2011, a EMAI foi autorizada a implantar reforço nas instalações pertencentes à hidrelétrica Henry Borne conforme estabelecido no PEMIS 2009-2012. Por meio de carta, a EMAI solicitou prorrogar de 10 de outubro de 2012 para 31 de agosto de 2014 a data limite para disponibilizar as instalações definidas na autorizativa 3.177. Assim, o fez sob a alegação de que, por ser entidade pertencente à administração indireta do Estado de São Paulo, é obrigado a contratar por meio de licitação. Em virtude de decisão judicial, foi obrigado a contingenciar temporariamente valor representativo de seu orçamento, o que impediu o provisionamento e a continuidade da licitação relativa à implantação do reforço. O procedimento de estatório realizado em julho de 2012 não logrou êxito, o que exigiu iniciar nova concorrência pública. E o período de implantação estabelecido pela ANEL foi caracterizado pelas incertezas sobre a prorrogação das concessões de geração, incluindo a UHE Henry Borne. A SRG analisou o pedido apresentado pela EMAI e recomendou a não prorrogação do prazo. É o relatório. Procuradoria. Não houve parecer. Conforme apontado pela SRG, o processo de autorização do reforço em tela considerou o prazo de cinco meses para a EMAI realizar a licitação pertinente. A licitação de serviços e equipamentos deve estar prevista no planejamento da empresa quando da execução dos empreendimentos. E a gestão é exclusivamente de sua responsabilidade. Atraso decorrente de restrições orçamentárias não caracteriza excludente de responsabilidade. E nos termos do parecer 343 de 2007, a Procuradoria apresenta os elementos que impedem que empresas públicas e as sociedades de economia mista no desempenho de atividades econômicas gozem de privilégios não extensíveis às outras concessionárias. Cumpre destacar ainda que não merece prosperar a delegação da EMAI, de que o atraso já caracterizado decorre também das disposições trazidas pela medida provisória nº 579, visto que quando de sua publicação em setembro de 2012, publicação da medida provisória, a EMAI já deveria estar em fase final de implantação do reforço. Nos termos do artigo 4º da Resolução, o atraso na entrada em operação, em seja, cada mês de atraso, o abatimento de 5% do montante correspondente ao valor do total do ressarcimento autorizado. Na hipótese de a EMAI efetivamente disponibilizar as instalações que trata a Resolução em agosto de 2014, conforme indicado no seu novo cronograma apresentado, caracterizar-se-á atrás de 22 meses, o que levará a empresa a não perceber o valor de ressarcimento previsto no ato autorizativo. E aqui por fim, no item 8, senhores diretores, eu invoco um precedente da mesma EMAI, sobre a usina reversível Pedreira, em que nós também decidimos pela não prorrogação do prazo, porque estaria um sinal econômico para que os reforços sejam disponibilizados, que a ideia é que os reforços sejam disponibilizados o quanto antes, haja vista a importância para o sistema, e por essa razão nós não afastamos esse abatimento no valor do ressarcimento. E também lá destacamos que, caso houvesse uma prorrogação ou a não aplicação da dedução do ressarcimento, haveria complacência da agência com o descumprimento de acordos feitos com os agentes, postura que desestimula tanto a ANEL, tanto a EMAI, quanto os demais agentes, a cumprir as determinações da agência. Do exposto, considerando que considera o processo em tela, voto por não prorrogar o prazo estabelecido na resolução autorizativa 3.177-2011 para a empresa EMAI implantar reforço nas instalações da hidrelétrica em rebordo. E é o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto, Marado. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por não prorrogar o prazo estabelecido na resolução autorizativa 3.177-2011 para a empresa EMAI implantar reforço nas instalações da usina hidrelétrica UHE em rebordo. Amém. Amém.